Meu povo, vim no vídeo de hoje, vim fazer um review pra vocês desse fone de ouvido Bluetooth aqui que eu comprei na Shopee Vou logo falar o preço, vocês peguem muito pra saber o preço das coisas Aliás, quando eu comprei esse fone, ele custava 20 reais Agora eu fui lá na Shopee e já tava 27 É por isso que eu não gosto muitas vezes de contar o preço pra vocês das coisas, porque muda demais Então as vezes você vê que vai lá todo contente quando vai ver um preço diferente Depois você vem aqui me xingar Então por isso que eu nunca gosto de falar o preço das coisas Mas até o momento deste vídeo, estava por 27 reais na Shopee Bom, como eu tô fazendo agora, né? Eu sempre gosto de testar o produto antes de vir fazer um vídeo pra vocês Eu testei algumas funcionalidades dele, não foram todas, mas acho que foram quase todas Acho que ele não faz nada mais do que isso, né? Testei o tempo de duração e tal E gente, vou falar primeiro pra vocês como ele vem, né? Do início, começar do início Ele não vem com cacho, ele vem assim mesmo Ele vem num plástico, assim, bem... Uma sacolinha branca, porque eu não tenho aqui, senão eu ia mostrar pra vocês Vem numa sacolinha branca Vem com esse carregador aqui Que ele tem aquela entrada micro USB Antiga, não é tipo C E ele tem essa entradazinha aqui, normal, ó Do micro SD É uma entrada bem... Bem frágil Bem frágil Tipo, eu acho que isso aqui Não vai durar muito tempo, sabe? Honestamente, eu acho que não vai Tipo, eu acho que com o tempo isso aqui vai começar a entrar Eu não sei porque, mas eu sinto isso Quando eu coloco esse negócio aqui dentro Enfim Vem com esse cabinho aqui, ó Cabinho curtinho Não sei como... Um palmo de tamanho Bem curto Ele fica assim pendurado, né? Na tomada Não vem com fone de alimentação Você vai ter que colocar no seu celular E vamos para o fone, ó Ele vem exatamente assim Acho que vocês já estão vendo, né? Uma luzinha vermelha aqui, acesa Bem importante isso Ele não tem... Eu estava querendo comprar um Que tivesse um painel para falar a porcentagem, né? Da bateria E é muito importante aquele painel Só que ele é mais caro quando ele vem É... Mas meu telefone mostra a porcentagem de carga Quando ele está conectado Ele tem essas luzinhas aqui de LED Que eu também não sei para que serve Honestamente, eu não sei É... Quando eu aperto aqui nesse botão que vem Eu acho que esse botão aqui Eu acho que ele só é de enfeite Porque... Ó Eu aperto e não acontece absolutamente nada Se ele tem alguma funcionalidade Eu desconheço Ó, eu estou segurando Ah, ele está piscando Depois que eu fiquei segurando assim, ó Ah, eu acho que é para ligar e desligar Não, mas ainda está funcionando aqui, ó Deixa eu ligar Ligou Agora deixa eu desligar Ah, então no caso é ligar e desligar Mas ainda fica funcionando E é isso que eu acho bem interessante nele Porque às vezes, tipo, do nada Isso aqui começa a ligar Tipo, as luzes ficam ligadas E não apaga não É no tempo dele Aí do nada ele acende de novo É bem... É bem louco mesmo Tá tudo escuro, né? O vídeo para vocês Porque eu estava querendo mostrar as luzes Ó, estão ligadas de novo Então eu honestamente Eu não sei para que serve esse botão Mas vamos lá para os fones Ó É... Ele vem com esses dois negócios Eu achava que isso aqui era uma antena Só que eu acho Ninguém me falou isso É só uma conclusão Eu acho que isso aqui É mais para servir de apoio Na orelha Vou colocar aqui para vocês verem Ai, não Eu acho que é aqui Só que... Gente, isso aqui dói Assim, ele começa a incomodar Pelo menos na minha orelha, né? Esse... Esse... Esse pitoquinho aqui Começa a incomodar Eu não estou nem conseguindo colocar Estou colocando do lado errado Ó Ó Isso aqui entra nesse... Nessa... Nessa cavidade que tem aqui na orelha Pronto Ele entra aqui, ó Coloca aqui Ele dá um sustento maior, sabe? Tipo assim, para se casar Para não cair e tal Eu acho que é para isso, né, gente? É só uma suposição Só que com o tempo Isso aqui começa a doer Começa a incomodar Essa região da... Da... Da orelha Aí, qual que é a solução? Que é que depois que eu descobri isso Por acaso, ó Você coloca aqui E encaixa para cá Ó E aí, qual foi a funcionalidade Que eu descobri? Sozinho Que isso aqui sai, ó É uma borrachinha Ó É só você puxar Que vai sair E aí não vai incomodar tanto O seu... Seu ouvido Cadê? Ó Isso aqui sai E aí não dói Antes eu achava que era uma antena Mas não É só uma borrachinha que vem No caso, essas duas aqui E é isso Gente, já liguei Já liguei Vou botar aqui no volume máximo Não sei se tá dando pra vocês ouvirem, ó Ih, não tá não Acho que vai dar pra vocês ouvirem agora Minha tarântula Aqui embaixo do sovaca Peraí Ó Gente, apesar de não ter ficado muito alto aqui Ele tem um volume bacana Tem Não vou mentir Tem Ele acopla bem Ao ouvido Ele é bonzinho Vamos ao tempo de bateria agora De duração Como que eu fiz esse teste? Eu coloquei É... No ouvido ontem Liguei o cronômetro Fui pra academia Enquanto eu tava malhando Eu tava escutando, né Pra ver se Ver qual o tempo que durava Segundo o cronômetro Ele funcionou Até E quando eu terminou Eu tava Acho que era 60% de bateria Por durante Uma hora E Dezoito minutos Uma hora e dezoito Mas teve alguns momentos Durante o treino Que eu parei Pra ver o que o O professor tava falando As instruções Teve alguns minutos Que eu parei Então vamos aí Diminuir mais vinte minutos No caso ficaria O que? Não sei Faça as contas aí Onde você está Uma hora e dezoito menos vinte É... Enfim Faça as contas Eu sou péssimo de matemática Então Não sei quanto ficou É... Ó Aqui tá comentando Eu quero muito falar sobre isso Que eu não sei porque que isso acontece É... Só que A música ainda tá rolando aqui É porque eu não sei Qual que é o lugar certo Pra tocar Não sei onde é que é o microfone Enfim É... Ai, o que que eu ia falar? Esqueci Tipo Ontem Eu confesso pra vocês Que até eu fiquei Impressionado com o tempo Que durou Porque já tinha acontecido De eu ir pra academia Com 60% de bateria Isso aconteceu duas vezes Eu tava com 60% de bateria E não aguentou O meu treino todo Tipo Descarregou E eu fiquei sem som lá Mas ontem Eu fiquei Eu tipo assim Porque antes também Como é que eu tava carregando? Eu deixava aqui Porque é Eu acho que essa coisinha aqui Também carrega Não tenho certeza Deixava aqui carregando E pronto E... E... E coisa só com a carregada aqui Só que ontem eu fiz diferente Eu coloquei Antes de ir pra academia Eu coloquei o carregador Aqui Ah Uma crítica muito importante Que eu também não entendo Por que que isso fica acontecendo Às vezes eu tô com um fone Inclusive ele tá até aqui ligado Ele é bem rápido Pra conectar no bluetooth Gente Ele não demora muito não Às vezes é que ele demora Pra ligar e tal Mas nem é sempre Ó Aí já tá passando Essa música de novo, gente É... Às vezes Tipo Ah Funcionalidades dele Tipo assim Tipo É... Pra parar a música Você tá aqui Alguém veio falar alguma coisa Você dá um toquezinho Ele para de tocar Os dois lados Ó Agora voltou Parou Voltou Parou Só que tem hora na academia Que do nada Do nada O fone Eu não sei se é porque eu toco Não sei se é porque eu seguro assim Eu sei que do nada Do nada mesmo Ele começa a... Ele começa a ligar A fazer ligação Tipo Meu telefone começa a ligar Para as pessoas E eu sei que isso é um comando Do fone de ouvido Então É uma crítica que eu deixo, né Aqui É... Essa caixa mesmo Que ele fica Do nada Fica fazendo ligações Não sei porquê Só que ele do nada faz isso Então, gente É isso Espero que vocês tenham gostado Eu recomendo No início Eu não tinha gostado muito E tal Tem alguns pontos Que eu fico meio assim Mas no geral Eu gostei Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo É... Eu recomendo Tá? No início eu não gostei Tem alguns pontos Que... Peraí Espera... Tem alguns pontos Tem alguns pontos Que eu não gosto Que é a questão Do reduvisor Para mostrar o percentual De bateria E tal É um produto chinês Eu não sei se eu já falei isso Mas eu vou falar de novo A maioria dos fones de ouvido Que vende na Shopee Até o momento De gravação desse vídeo São produtos chineses Então É isso, gente Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se inscreva Compartilhe Comente Se conhece alguém Que vai comprar Ou tá pensando em comprar Um fone na Shopee Envie esse vídeo Para essa pessoa Para saber se vale a pena Se o fone Atende as necessidades Dessa pessoa Porque, volto a dizer Não tem coisa pior Nessa vida Do que você comprar uma coisa E depois se arrepender Né, gente E aqui no meu canal Vocês ficam por dentro De tudo Quer dizer, de quase tudo De quase tudo Que eu compro E para ver se vale a pena Ou não É muito importante Fazer essa análise Antes de comprar Qualquer coisa Um beijo E tchau Ah, não se esquece De deixar Ai, fazer a foto da Thumb Esquece Ai, meu Deus Cadê, deixa eu ver Como que eu vou fazer Essa foto A fotozinha da Thumb Eita Isso aí Tchau Deixa o like Se inscreve Comenta Faz tudo Gente, olha o tamanho Disse aqui Nem sei onde foi Que surgiu Olha, eu vou aqui Improvisar Eu achei esse pó Aqui, ó Que não tem nem Nada para passar Eu vou passar com o dedo E está bem limpinho, né Ó Nossa É que é bem novinho, gente Eu vou passar aqui, ó Nossa Ficou Foi pior Peraí, ó Pronto, ó Deu uma boa amenizada Vocês nem vão perceber Vou colocar esse vídeo aqui no final Vocês não vão nem notar Ó Tão natural Quanto a luz do dia Foi Tchau 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 Tchau